Mano, que barulho foi aquele, véi? Acendeu, juro que acendeu Vê direito ali, se acendeu ou não é coisa da minha cabeça? A luz da casa tá acesa Será que foi por causa daquela merda que apareceu? Galera, não dá pra ver muito mais Tá acesa Ô, faz o seguinte, eu vou só até ali pra ver Vamos jogar na tela ali Cuidado aí, ô Ítalo, na moral, mano Alguma coisa tem Não, nem mexe Nem mexe, nem mexe Foi da mata, não foi daí Foi o espelho Foi o espelho Serião E eu tô bom, nem me mexi Vem, sai daqui Ô, não tem nada Vocês vão lá por baixo também, ô? Mano, eu tô vendo umas luzes estranhas no meio do mato Eu também vi Olha ali Mano, o que que é aquilo? No mato? Olha ali, Ítalo Mano, eu consegui ver uma luz Às vezes é vagalume Não, vagalume daquele jeito Apareceu um rosto Nunca vi vagalume na chuva, mãe É sério? Mano, mano Mano Não tem nada Ítalo, tava escrito alguma coisa em cima da mesa O que que era? Inferno Inferno? Féu, né? É Caraca, meu Não tem nada Só aranha Ô, Féu, já era terra aí Você passou bem na teia, Féu Não passou não, ela tá aqui Tá aqui, ó Tá em cima aí, ó, de você Mano, o que que tá aquilo na rata que a gente... Você viu, Féu? Vi, mano Não sei, era uma luz com rosto É sério, lá Aonde? É sério? Olha lá, ó, tem uma luz ali, mano Tem uma luz lá em cima Tá aí, mano Tem alguma coisa lá em cima, mano Ah, onde? É sério? Tô vendo a teia aqui Olha lá, mano, olha lá Galera, ariranha pra vocês Olha lá, olha lá, olha lá Olha essa teia aqui, bem produzida, cara Mano, tem uma luz lá em cima, velho Deixa eu ver, deixa eu ver E onde? Olha lá, olha lá Você tá vendo coisa Não tô, mano, olha pelo meu celular aqui Não, você tá vendo luz Vocês tão vendo luz, né? Calma aí Calma aí, eu vi um rosto Eu vi um rosto Aonde? Rosto, mano Eu vi um rosto, tenho certeza que eu vi um rosto Como que eu não vi nada? Eu tenho certeza que eu vi Olha ali Que lugar? Bem onde eu tô, a ponta da montanha Tem um negócio lá, eu vi agora Tem um negócio lá mesmo Tem alguém lá Vamos voltar e ver por lá Olha ali, olha ali Mano Mano, que luz é essa, velho? Vamos por lá ver, vamos Nem fazendo Vamos embora Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui Eu acho que eu não Vocês vão olhar? Vamos lá É bom mesmo Eu não vou, mano Vamos ao menos na piscina Da piscina deve dar pra ver Mano, tem alguém na casa O que, Gabriel? Tem alguém na casa Sim, porque as luzes voltam Tá, mas não vamos por lá Vamos por aqui por baixo, então Vamos por baixo Eu tô vendo a luz ainda Vamos lá ver o que é essa coisa Ítalo, é melhor a gente ir pela piscina Apagou, apagou 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 Pode ser alguém que ele nos enroge Vamos por aqui, ó, mano Não, por ali não Mas a gente não sabe se ali tem bichos Tem aranha, o que que tem É perigoso Nem ferrando Quem tá aí? Nada a responder Vai que tem alguém Vai Se for alguém zoando, mano É melhor É melhor Ele vai ficar zoando Ele vai abrir uma pedra Uma faca Alguma coisa Que é gente, mano Vamos aí, Fel Ó, vamos por aqui Tá cheio de bicho aqui É, vamos Vamos por onde? Por ali Por ali Por ali Não, mano Por aí não dá, velho Se for por lá ele vai ver a gente Simples assim Tem que estar aqui Não vai não Vem aqui, vem nesse vídeo A gente vai estar de frente pra ele Aqui tem que fazer alguma coisa Você vai correr pra onde? Vem em seguida Mano, será que não é ali na barraca ou, Ítalo? Não, Léo É lá em cima Olha lá, ó Lá em cima, mano Puta, mano Não, o gago pegou um pedaço de madeira Faz o seguinte Tá todo mundo com flash Todo mundo ilumina a mata Porque a gente tá sem visão Mano, eu vi Olha lá, olha lá O que, cacete? Porra, Fel Você não tá vendo, mano Eu não vi Pra cima, gente Pra baixo é o de menos Mano, o que que é aquilo? Cuidado Cuidado com a seia de aranha aí, mano Mano, tem uma luzinha verde ali, cacete Aqui em cima, aqui, ó Mano, eu vou ver subindo Mano, eu vou ver subindo O que que tá fazendo aqui? Mano, o que que é aquilo? O que não tem? Aonde? Olha ali Mano 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 Mano, não é Não é Eu vi o rosto, mano Juro que é Olha ali, mano Mano, tem um negócio verde ali, mano O que que é aquilo? Mano Mano, não é a barraca É a Amanda É a Amanda Amanda e outro barco O que que é aquilo? Mano Caralho 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 Mano 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 Mano, tá indo pra casinha Ele tá olhando pra casinha Ele tá olhando pra casinha Mano, ele tá olhando pra casinha Vambora Vambora, vambora Que merda é essa? Sai fora Mano Sumiram 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 Mano Velho Vocês conseguiram ver? Tinha duas pessoas ali, mano Eu tava muito zoada Não era normal Pareceu o Dunga Sem zoeira Pareceu o Dunga O Dunga grande Porém Com o moso todo Sei lá Eu não vi direito Na edição Vou ver melhor E galera Vocês viram que a Amanda também tava lá? Sim, mano Mas a gente não enterrou a Amanda Agora quero ver alguém falar que a Amanda é uma das meninas Não sei Não tem nada lá, não tem nada lá Eles entraram pra dentro da casinha E o pior é que é o lugar onde a gente enterrou Vamos lá Putz, querido Vamos lá Vamos lá, você tá doido? Não, vamos aproveitar que tá todo mundo aqui e vamos Vamos lá Mas galera Mano, tá voltando, velho Tá não É sério, eu vi uma luz Não tá voltando Eu vim entrando pra lá, mano Eu vim entrando Não tem nada lá Ó, você é tiro, não é não? Sim Barulho de tiro Mano, o que que era aquilo? Mano, é a Amanda, velho É a Amanda e o Dunga só pode Não deu pra ver muito bem, mano E aquela mão podre? Será que a mão podre não era dele? O Dunga, Clóvis O Dunga, a gente enterrou o Dunga Foi mesmo A gente enterrou tudo, mano A gente enterrou o Dunga Não, aquilo lá não era o Dunga, velho Eu não sei porque eu não tava Era uma pessoa mesmo Uma pessoa de mão dada com a Amanda É E tava com alguma coisa na mão A gente enterrou o Dunga Mano, mas e o Verdinho Mas pera, a gente também não enterrou as coisas da Amanda Então automaticamente a gente enterrou a Amanda Eles tão junto É, pode ter alguma coisa a ver mesmo Estão junto e foi pra Mata Será que eles foram lá pra casinha, mano? Não sei Galera, eu vou terminar o vídeo por aqui Eu espero que vocês gostaram Foi tenso mesmo Mas vamos continuar aqui Tá todo mundo aqui, mano Não vai pra trás Mano, você quer ir lá na casa ainda? Não A gente tem uma coisa muito estranha lá, galera Bizarro, mano Mano, e tem... Será que não tem ninguém dentro da casa ali também, mano? Porque tá tudo aceso, velho Cuidão, né? Para Vocês não vai comigo? Eu vou sozinho Mano, não vai sozinho, velho? Você tá louco? Você não vai comigo, eu vou sozinho Mano, você tá maluco, velho Você vai ligar comigo? Não Eu vou Vai comigo, Victor Vai aonde? Na casa Você não sabe quem é Vai lá aí, você não sabe quem é? Vamos lá, mano, descobrir Se for alguém zonando com a nossa cara Vai ficar deixando Porra, daquele jeito? Vai ficar deixando? Ah, mano, você tá maluco, velho Na moral Mano, não tenho medo, não Depois daquele dia lá que me pegaram E fui lá pra casinha, filho Você tá maluco? É, então Vocês não vão lá, então? Embaçado, mano Então tá Vou encerrar aqui Você pegou todo mundo aqui Até você Se você quer ir lá, você nem sabe quem é? Eu vou encerrar e vou lá Se você quiser, vocês vão aí comigo Fala, galera